O Boletim Jornal da Peripê está de volta, agora para falar sobre violência. O Fórum de Entidades Negras de Segipe promove no dia 7 de setembro a campanha Negros e Negras pela Vida, que visa protestar contra a violência policial que resulta na morte de negros. A concentração vai começar às 8 da manhã em frente à paróquia São Pio X, que fica na Avenida Visconde de Maracajú, no bairro 18 do Forte. De acordo com o último Atlas da Violência, Segipe lidera o ranking entre os estados com maior taxa de homicídios a negros do país. Cananda Micaela para o Boletim Jornal da Peripê.